TV divirta-se aqui direto do Sesc em Fortaleza com Lenine, o nosso grande cantor, grande compositor da MPB, se preparando para mais uma apresentação. Tudo bom, Lenine? Certo. Bacana, mais uma vez em Fortaleza. Fortaleza é um lugar especial para mim, muitos amigos. Tem essa coisa também do seu Nordeste do Brasil. No Nordeste eu sou melhor compreendido, então me sinto mais em casa. É a sua terra, né, Lenine? Lenine, como é que vai ser esse show, esses shows intimistas que você está percorrendo o Ceará, você já passou pelo Crato, parece? Como é que está sendo a repercussão desse show? Você está em turnê pelo Nordeste, como é que está sendo esse momento de agora? Não, essa turnê no Ceará e com o Sesc é uma coisa pontual, está acontecendo só aqui no Ceará. Era um projeto que a gente já tinha há algum tempo, vem também do fato, a gente já tinha feito outras parcerias e a gente fez agora Crato, Sobral ontem, hoje Fortaleza e voltamos para fazer Iguatu e Juazeiro do Norte e aí completam o ciclo de cinco cidades e eu volto também antes do final do ano aqui em Fortaleza para fazer O Chão, que eu não fiz aqui ainda. A turnê do seu último disco, né? Lenine, me fala um pouquinho da sua carreira internacional. Você também já gravou um DVD Live Sinté lá na França, né? Eu queria saber como é que está sendo atualmente essa tua carreira internacional. Você que é um dos artistas internacionais mais queridos na Europa, pelo mundo, você ainda pensa em fazer uma nova turnê? Como é que está sendo agora? Na verdade, exatamente cinco dias atrás eu estava tocando em Wurzburg, no interior da Alemanha. Nossa! Acabei de chegar agora realmente em uma turnê que abrangeu os nórdicos. Nós fomos a Áustria, Alemanha, Holanda, demos um pulo em Nova York para o Summer Stage. Nossa senhora! Mas isso tudo com uma parceria com o Martin Fontes, que tem uma orquestra. A gente já faz há um ano esse tipo de espetáculo. O melhor de tudo é que a música me deu algumas formas diferentes de poder exercitá-la. E aí eu só tenho que trocar o chip, que é o caso aqui. Troquei o chip para fazer um momento mais intimista de mostrar a canção como ela é feita. Mas eu tenho a formação com a banda, como a gente vai tocar agora no final de semana, em Brasília e Ceilândia. E aí a formação é Pantico, Batera, Guila, de baixo, Júnior, Tostói, Brunio, Jorge, que é a formação. Tem o chão, que é eu, o Júnior e o Bruno. E tem esses projetos também com orquestras que eu faço pelo Brasil. Então são vários projetos para ver o Lenine, né? Na verdade, são vários subterfúgios que eu descobri para fazer música. E qual é o maior prazer seu, assim, dentro desses subterfúgios, assim? O melhor da história é ter certeza que eu não tenho a mínima ideia do que virá, oficialmente. É verdade. Lenine, aqui em TV, divirta-se aqui direto do show do Lenine no Sesc. Obrigado, Lenine. Um abraço, cara. Obrigado. Obrigado.